E aí E aí Imagina é bom é primordial tipo e o básico primeiro é o quarto ano que isso foi bullying mas depois nunca mais se depois comecei a ficar engraçado e eu acho que eu acho que é engraçado para mim para as pessoas para embater o tipo humor como um mecanismo de defesa mas é que eu não quero nunca na minha vida era um psicólogo um terapeuta isso para que é piada tens medo que ele tipo te diga porquê que tu seres assim e depois tu já não queres ser assim Ok então vou ser um ser humano normal não preciso ser deficiente Ora não sigam este maluco ou se estiverem mal vão ao psiquiatra ou um psiquiatra Confirmado perdem o swag se forem ao terapeuta perdem o swag Totalmente Se sentem mal com vocês próprios vão mas tipo o João está fixe consigo próprio tu estás fixe contigo próprio Mas só isso à altura não tiveste mais nada do género sei lá Uma vez pegaram-me ao contrário pelas pernas e fizeram-me numa poça de lama O ato com a cabeça Ficaram-me de viável com o cabelo cheio de lama Acho que essas são mesmo cruéis Eu fui para dentro do caixote de lixo também Assim de cabeça Puseram-te lá em Biseu Porquê? Puseram-te lá em Biseu São Ruís também Eu tinha a mania que era chique e era pobre que nem tudo e tinha a mania que era chique e beta E depois pegaram-me pá Pronto foi um momento bonito Mas que tu eras tipo Não falem comigo Eres tipo peça aberta Não foi na altura que eu fui para o décimo ano Andava tipo havia as propostares dos morangos com a surca Meteram-me num caixote de lixo no décimo ano Isso é um bocado grave Meteram-me num caixote de lixo no décimo ano Sim É que isso é possível É que isso é possível É que isso é grava, Rit Tinhas quase 18 anos e meteram-me num caixote de lixo Então era pequenina E a tua bondade Vocês estão-se a passar pela escola Eu não sei que vocês estão aqui no porto Oh Rita, eu não dei cimar também era pequenina e achar que alguém ia meter num caixote de lixo O décimo segundo eram umas torres e uma pessoa que tremia falar com eles Entendes? Amiga, mas ainda eram assim tão... A pessoa que mais me fazia... Como é que chama aquelas cenas? Prachado O que é isso? Na tua escola? Tu andaste em colégios? Sim Pronto, então não sabe o que é Prachado Mas também andei em escolas públicas Na primária? Não, não miga, foi depois Na pré Eu andei em escolas privadas quando era chavala e depois no meu sétimo Foi para... Privilegiá-la Foi para públicas É É Igual, é igual Pronto, mas as cenas de pracharem pegaram-me num caixote de lixo Sobrevivi com o estilo Pronto E se isto mais forte dessa Não, porque eu nunca... Eu sou como o João Eu usava sempre os meus... Antes das pessoas gozarem, eu era a primeira a gozar comigo Que se calhar acontecia a ti na escola Eu era a primeira a dizer assim Ah, eu sou feia Ah, isto ou aquilo Não, não fazia... Ah, epá, eu era uma arma de... Assim, quando gozava eu já tinha gozado Acabou Você sabe que a pessoa me chateava nas piadas tipo de ser pequena e isso? Não era dizer que tratarem a gozar que eu sou pequeno Mas já tipo, dizer que ah, és pequeno Era feia de ser tipo chão Era feia de ser tipo chão Não, nunca me afeta Não, nunca me afeta Eu é tipo... Eu sou pequeno Eu ficava ofendido É uma coisa má que eu não sou Agora tipo... És pequeno Tipo, isto é uma má pessoa Ah, és assim tão má É igual, Zé, tens o cabelo que as tens Tu tens um métrico que é? É, mas tens Agora tem tipo, tem um metro e sessenta e cinco Pronto, ok És baixo para homem Mas também não é aquela coisa Mas é uma cena tipo, há umas suas altas, umas suas baixas A mim também me dizem boias quando vêem Imagina, se fosse algo que fosse uma doença Ai, que horror Se me prejudicasse fisicamente ou assim Se calhar já ficava mais triste Se me descesse Ou se fosse algo da própria pessoa Agora é só uma característica física tipo normal como qualquer outra Cada um nasce e não dá para mudar Não é uma coisa que a gente possa... Ah, podes fazer operações Eu também já perquisei Ai, que horror Sim, tens de partir a perna toda Também já perquisei Ai, não Isto foi como é que se fez, não foi? Ah Eu tenho ideia Porque Ritusca percebe futebol Eu acho que o Messi Não sei o que é que se chama futebol Não sei o que é que se chama futebol E foi partir a perna Amiga, foi um tratamento Não sei se foi isso Foi um tratamento que ele fez para ficar um bocadinho mais alto Porque o Messi era muito baixinho Foi os pés Se calhar cresceu só Juro que fez um tratamento quando estava no Barcelona E cresceu? Cresceu uns centímetros Por isso é que ele ainda é baixo Agora pensa Não sei quanto é que ele tem Até tipo mais sessenta Mas o pessoal não chega a dizer senhor se não Porque eu não sou louca Eu sei que isto aconteceu A Rita andou a ler aqueles anúncios no Facebook E como é que foi? Quando tu foste ao evento Estou e viste essa gente toda Tipo Miguel Luz Deve ter sido uma cena Já os conheceste? Ao evento? Não fui ao evento Não, quando os viste pessoalmente É Já foi boa tarde Tchau 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 Tchau